Eu não quero a ternura, quero o fogo, a chama da loucura desatada, quero a febre dos sentidos e o desejo, o tumulto da paixão arrebatada. Eu não quero só o olhar, quero o corpo, abismo de navalha que nos mata, quero o cume da avidez e do delírio, sequiosa, faminta, apaixonada. Eu não quero o deleite do amor, quero tudo o que é voraz, eu quero a lava. Arrebatada, Maria Tereza Horta Arrebatada, Maria Tereza Horta